A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, mais um Em Chamas para as Nações. No vídeo de hoje, o que devemos aprender com os lobos? É isso mesmo, fica com a gente, deixa o seu like, comenta e compartilha com alguém para a gente pegar essas características do lobo. Vamos lá! Queridos, o que devemos aprender com os lobos? Marcos Rogério, como assim? Como que eu vou aprender com o lobo? Tem quatro características dos lobos que você precisa aprender. E a primeira é, os lobos têm visão noturna, eles enxergam a um quilômetro no escuro. O que é que eu aprendo com isso? Em momentos de dificuldade, noite fala de dificuldade, você vai enxergar o que ninguém vai enxergar. Você vai passar por situações ilesas, onde muita gente ia tropeçar em muitas coisas, mas quem tem visão de lobo vai caminhar de noite como se fosse dia. Em momentos de tribulação, de dificuldade, de meias noites que você atravessa, você vai passar de boa porque você tem visão de lobo. Jesus disse, se seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. E a segunda característica do lobo é, o lobo tem audição aguçada, ele escuta a um quilômetro a folha cair. Escute, Deus quer te dar audição aguçada para você ouvir a voz dele, para você ter sensibilidade naquilo que ele está te falando, naquilo que ele está te orientando. E sensibilidade para ouvir as pessoas, ouvir seu filho, ouvir seu marido, ouvir sua esposa, não escutar. Nesse mundo corriqueiro, as pessoas não estão tendo tempo de ouvir o outro com empatia, se colocando no lugar do outro. Mas Deus vai te dar uma audição aguçada, que você vai ouvir a quilômetros o que as pessoas estão dizendo e o que Deus está falando para você. Terceira característica dos lobos. Lobos tem patas que ter. O que é isso? Patas que ter. Ele pode estar caminhando em um deserto de 50 graus e, de repente, ele pisar em uma geada e ele não morre. Qualquer outro animal morreria. Mas as patas do lobo se adequam na hora àquela geada e ele não morre. Ele caminha igual como estava caminhando no deserto. O que é isso? Você não vai mudar a sua caminhada por causa do ambiente, por causa da circunstância e por causa do momento. O que é que é isso? O que é que é isso? Se todos enfrentarem uma frieza, uma geada espiritual, você continua a caminhada. Se todos enfrentarem uma frieza emocional, você continua a caminhada, porque você tem patas que ter de lobo. Muita gente está com depressão, pensando em suicídio, desistindo do casamento, desistindo da família, dos filhos, de emprego, de tudo. Porque mudou o ambiente, mudou o cenário, entrou a crise e ele não manteve a caminhada. Mas você que tem patas que ter, não vai parar. A sua trajetória não será interrompida por causa de frieza ou por causa de deserto. Você vai continuar a sua marcha e chegará onde Deus planejou que você chegasse. Quarta característica dos lobos. Essa mesmo. Antes de eu falar a quarta característica, que você já quer saber. Escute, nós estamos com um desafio de chegar a mil inscritos no nosso canal. E eu gostaria de convidar você a convocar os seus amigos, ciclo de amizade que você tem. Que compartilhe, que se inscreva, que comente o algoritmo do YouTube. Entende que esse vídeo é relevante e manda para mais gente. E eu conto com você. E quando chegarmos a mil inscritos, nós vamos fazer um vídeo em especial. Então, vamos lá. A quarta característica dos lobos. A saliva do lobo, ela é medicinal. Se ele se ferir, ou se algum lobo ali da sua alcatéria, qualquer lobo se ferir, ele passar a sua língua, aquele lugar é curado. O que eu aprendo com isso? O que sai da minha boca tem que promover cura. O que sai da minha boca tem que promover edificação. O que sai da minha boca tem que nutrir quem me ouve. As pessoas estão bebendo daquilo que eu falo. Não é para provocar intoxicação. Não é para provocar envenenamento. Não é para provocar morte. O que sai da minha boca tem que provocar vida. Porque eu não posso abençoar um e amaldiçoar outro. De uma fonte não pode sair dois tipos de água. Tem que sair um tipo de água só. Se eu tenho o propósito de ajudar as pessoas, eu vou promover vidas. Aí você fala, e quem me traiu? Judas traiu Jesus. Mas Jesus não traiu Judas. A atitude de Judas não muda Jesus. Jesus veio para dar vida em abundância. Judas desistiu de Jesus. Jesus não desistiu de Judas. Então, independente do que façam com você, Embora você sofrer uma dor, Mas você tem uma missão de curar. Você tem uma missão de nutrir. Você tem uma missão de edificar. Você tem uma missão de transformar. Então, você não pode ser mudado pelas circunstâncias. Recapitulando. Primeira característica do lobo, você já sabe. Visão noturna. Segunda característica do lobo, audição aguçada. Terceira característica do lobo, patas que ter. O momento, o ambiente, as circunstâncias. Não para a caminhada de um lobo. E a quarta característica do lobo, a sua língua, a sua saliva, ela é medicinal. E de sinal, o que sai da sua boca. Tem que promover cor. Se esse vídeo é relevante para você, compartilha. Compartilha com cinco pessoas. Não esquece do desafio, hein? Lembra do desafio de vir um inscrito. E inscreve no canal. Dá o joinha, o like aí. Se não, até agora assistiu e não deu like. Dá o like aí. E não se esqueça. Você nasceu. Para estar em chamas para as nações. E não se esqueça.